Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41 3221 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre côncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes, cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está que ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro. Pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chaves neste sábado, por todas as famílias que estão desunidas. Não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chaves. No terceiro mistério do terço das Santas Chaves deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Jesus, perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Fale com os nossos atendentes, deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus, por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Filhos queridos, é sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplando a ascensão de Jesus Jesus disse São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras Agora eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia Aí ergueu as mãos e os abençoou Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado Rezemos Por todos os casais Para que possam ter o pacto nupcial fortalecido A intenção pelos casais Para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus Reze pelo seu casamento Reze por alguém que esteja precisando De joelhos dobrados, de coração contrito Rezemos o quarto mistério do Terço das Santas Chagas Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curadas de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves meu Jesus meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves e chegamos ao quinto mistério do terço das santas chaves e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo Jesus disse de novo para eles a paz esteja com vocês assim como o pai me enviou eu também envio vocês tendo falado isso Jesus soprou sobre eles dizendo recebam o Espírito Santo os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados os queridos filhos e filhas nesse quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes rezemos esse mistério do terço das santas chaves repito por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos nossos doentes nesta intenção rezemos o quinto mistério do terço das santas chaves o eterno pai eu vos ofereço as santas chaves de nosso senhor Jesus Cristo para curar as de nossas elas que o nome e o Senhor Jesus perdão e misericórdia pelos médicos de vossa e Santa e chaves no Jesus perdão e misericórdia pelos médicos de vossa e Santa e chaves no Jesus perdão e misericórdia pelos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas e chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o terço das santas chagas. Nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. É claro, que nunca nos falte o apelo, Senhor das santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu. Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação, 24 horas de rádio e TV, tornando-se um associado e fiel. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Amém. Amém. Olá, querido povo de Deus. Agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os nove dias da novena. Você escreva num papelzinho. Coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas Santas Chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Testemunho que em 2014 eu descobri um tumor no cérebro que, para mim, fazer essa cirurgia, os médicos não queriam fazer porque eu ia ficar paralítica para vegetar no resto da vida. Um milagre de Deus, o doutor se comprometeu em me operar e eu ficar com poucas sequelas. Fiquei sem enxergar, fiquei sem ouvir e com paralisia no rosto. Com muita promessa, alcancei a graça de voltar a enxergar, de ficar boa da paralisia e mais fiquei sem ouvir. Mas agradeço a Jesus da Santas Chagas por hoje eu estar aqui nas 24 horas para agradecer. E peço muito a Deus que sou muito grata e também nunca deixei de desistir, de ouvir e clamar a Deus. Assisti a missa aos domingos, fui no hospital, cega e sem ouvir. Voltei para o quarto, minhas amigas, você voltou porque eu digo, sem enxergar e sem ouvir, eu não estou fazendo nada lá. Que era a missa do padre Reginaldo de 8 horas, das 7 às 8. Mas não desisti em um dia, em nenhum momento e hoje eu estou aqui só para agradecer. Graça alcançada, graça recebida. Toca o sino, sacristão. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. O amor e a devoção a Jesus nas suas Santas Chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam esta devoção que cresce pela força da fé. Seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das Santas Chagas de Jesus, milagres acontecem. A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas Santas Chagas, um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. E vamos agora a bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.